Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos! Hoje eu tô aqui pra falar de dois perfumes que têm sido muito comentados Dois perfumes nacionais, o Essencial Wood masculino e também o feminino Antes de falar sobre eles, eu gostaria de mandar um beijo pra Priscila Moreira Que é inscrita aqui no canal e me acompanha também no Instagram Ela me deixou uma mensagem muito carinhosa, muito bonita Priscila, um beijo pra você e muito obrigada pelo teu apoio Espero que você goste dessa resenha Então é isso, vamos ao vídeo! Como sempre, antes de falar sobre a fragrância Eu vou mostrar pra vocês a apresentação de cada um desses perfumes Começando com o Essencial Wood masculino Tanto masculino quanto feminino tem 100ml E eles custam 189,90 Mas eu comprei os meus em uma promoção no site da Natura E paguei menos de 130 reais em cada um Aqui no topo da tampa vem gravado o Natura Agora o feminino, como eu disse antes Ele também tem 100ml Agora o frasco, que é bem bonito E a primeira resenha de hoje é justamente desse perfume aqui O Essencial Wood feminino Em primeiro lugar, eu tenho que parabenizar a Natura Pelo lançamento da linha Essencial Wood Dois perfumes surpreendentes, ousados E que tem uma construção olfativa primorosa Agora falando sobre o que é o Wood Bom, Wood é o termo árabe para o incenso Que é derivado do Agar Wood Que é uma árvore rara encontrada na Índia E no Sudeste Asiático Quando a madeira dessa árvore é infectada por um cogumelo Por um fungo Ela produz uma resina aromática E essa resina é chamada de Wood Que é um dos ingredientes mais caros na perfumaria O Wood tem um aroma quente, profundo, balsâmico Amadeirado, resinoso E que pode lembrar o sândalo Os Essencial Wood masculino e feminino São criações da perfumista da Natura Verônica Cato Em parceria com o especialista em Wood Pierre Guerros Acho que é assim que se pronuncia o nome dele Enfim, o Essencial Wood feminino É classificado como um perfume amadeirado No site da Natura Ele está descrito como um amadeirado intenso Eu sei que muitas mulheres não gostam de perfumes amadeirados E o Wood por si só não é uma nota que agrada com facilidade Então eu reforço a importância de testar esse perfume Antes de comprar Não deem blind nele jamais Agora falando sobre a fragrância Ele abre com a combinação de um acorde frutado com rosas Wood e especiarias No caso pimenta rosa e pimenta preta Depois de alguns minutos O jasmin fica bem evidente Formando com Wood e as rosas A estrutura fundamental desse perfume Que permanece por toda evolução As rosas aos poucos ganham nuances licorosas E levemente frutadas E essas rosas Junto com a baunilha e um toque de praliné Trazem para a fragrância um lado mais doce e feminino Mas que não consegue se sobrepor à intensidade E a opulência do Wood O Essencial Wood também tem na base Outras notas amadeiradas Como o sândalo O cedro E a copaíba Que é um ingrediente da biodiversidade nacional E essas notas amadeiradas Reafirmam o quanto esse perfume é unissex É compartilhável Apesar dele ser classificado como feminino Na minha pele ele tem um excelente desempenho Ele fixa por umas 9, 10 horas E projeta nas 3 primeiras horas Mas mesmo depois disso Ele segue exalando Só que de forma mais moderada Na minha opinião O Essencial Wood Combina com dias mais amenos Com dias mais frios Com outono Com inverno E também é ótimo para ser usado à noite Ele é um perfume denso Marcante Que tem uma aura de exuberância Mistério e sensualidade O que pode incomodar em dias quentes Mas é claro Que isso vai da preferência de cada um Como eu disse antes Por mais que esse perfume seja feminino Ele é perfeitamente compartilhável Não são poucos os homens Que gostaram do Essencial Wood Feminino Inclusive uma amiga Comprou esse perfume Pra ela Não gostou Já o marido dela adorou Agora a minha opinião pessoal Eu gostei sim Do Essencial Wood Feminino A qualidade dele é inegável Porém Eu gostei mais do Essencial Wood Masculino E é dele que eu vou falar agora Antes de tudo Eu tenho que confessar Pra vocês Que eu estou encantada Com o Essencial Wood Masculino Agora que o dia dos namorados Está chegando Ele pode ser uma ótima opção Pra presente Assim como o feminino O masculino Também tem muita qualidade E vale cada centavo Que custa Pra mim Ele é o melhor lançamento Do ano Na perfumaria nacional Até agora Já deu pra notar Que eu seria capaz De ficar horas Elogiando o Essencial Wood Masculino Esse perfume É maravilhoso O Essencial Wood Masculino Também é classificado Como amadeirado E aqui A nota de Wood Consegue ser ainda Mais protagonista Que no feminino A saída dele É amadeirado Especiada Com Wood É claro E também Com canela Cardamomo E açafrão Num primeiro momento Eu sinto o Wood Com a canela Uma canela Adocicada Que deixa Essa fragrância Bem quente Não demora muito Pra que eu sinta Também O açafrão E o cardamomo Mas eles estão Num segundo plano Bem mais discretos Que o Wood E a canela Essa combinação De Wood Com especiarias À medida Que o perfume Evolui Ganha nuances De patchouli De almíscar E também De praliné Isso sem contar Que no final Da evolução É possível Notar as presenças Do sândalo Do cedro E da copaíba Que também Aparecem Na versão Feminina Assim como Essencial Wood Feminino O masculino Também é um perfume Para ser usado Em dias mais frios No outono No inverno Ou à noite Ele é extremamente Sensual Intenso Envolvente E luxuoso Quando eu postei No meu instagram A chegada dele Alguns homens Vieram me perguntar Se esse era um perfume Noturno E sexy Do tipo Que mexe Com a imaginação Feminina E a minha resposta Foi sim Eu acredito Que a fragrância Do essência Wood Masculino Agrade A maioria Das mulheres Um homem Usando Esse perfume Com certeza Vai chamar A atenção Do público Feminino Por outro lado Como ele tem Uma vibe Mais adocicada Por conta Da canela E do praliné Eu sei Que muitas Mulheres Estão preferindo Usar Esse daqui Do que o feminino A fixação Do masculino Também é ótima Ele fixa Por pelo menos Umas 10 horas E projeta Bem nas 3 primeiras Mas mesmo Depois disso Ele continua Sendo notado As pessoas Mais próximas Ainda vão Conseguir Sentí-lo Um fato Interessante É que o Essência Wood Feminino E o masculino De certa Forma Dialogam Entre si Vocês Perceberam Que eles Têm Muitas Notas Em comum Eles Têm Uma Construção Parecida Mas Ao mesmo Tempo Também Tem Diferenças Isso Faz Com Que Esses Perfumes Possam Até Ser Combinados E eu Garanto Para Vocês Que o Resultado É Espetacular Então Por hoje É só Espero Que vocês Tenham Gostado Um Beijo Enorme A Todos E Até O Próximo Vídeo